E aí Ela avisou, mas não avisou, né? Não deu o toque não Só do outro, né? Provavelmente esse aí não está da prazo, né? Não, tá Tava uma fã de você Tava, mas eu acho que Só deu um aviso de um só, falou Cuidado com os dois, né? Tem o outro Mais na frente Qual cenário é essa mesmo? Mira Norte Não, não sei Mira Norte Mira pro Norte Mira Norte a 500 metros Ou é mira Se lá tem outro Estátua Rodoviária fica perdida Essa é o do Cristo Parece Não sei se era Cabelo pequeno Olha o botoqueiro Aí o radar não pega o botoqueiro? Eles aproveitam Não pega? Pegando o radar Não estou vendo Não estou vendo Respondidas Olha o camelo Gostava, cadastro Errado Zebra, olha Elefante, chanta Elefante, chanta Agora que eu vejo ele Olha ele Não é pro lado de cá, não é? Vai de lado Olha ele apontado pra cá Você pega a pista de lado Vai ser Pra quem vem Ué, nós Oi? Ah, que eu sou pra quem vai Uhum Achei lá pra outra pista, né? Concorda? Achei que era um Quebra-mola Tinha tudo parceiro R$29,00 do almoço Aqui tá bem desviado, né? Tem curva, hein? Ah, e você quer tirar Um por dentro da cidade? Não sei Tem passarela Não é Mas não é tão pequena nada, né? Paraíso Nova Rosalândia Guaraí Três cidades Guaraí Guaí ainda tem Talismã ainda, né? Pra sair pra Guaí Ou a Talismã ainda Guaí Não Tá coitinho Ó Estelar Se é alto mesmo o carro, né? Os carrinhos a gente Ficava Ficava Pisando os ovos Olha aí A solda aí Cedida Sedex Dez Dez anos vai chegar Paraíso Palmas Correio Direção Correta 416 km Barro Alântico 35 km Correio 844 Vai Faltam 4 horas Calendário aí Vai faltar 5 horas Vai faltar 6 horas Tem que colocar o planeado Deixar o planeado Vou filmar Vai faltar 6 horas Tem que colocar o planeado Depois o meu chip No meu celular Baleado Não precisa trocar na hora 6 horas da tarde? Fala 6 horas de viagem Porque Você dá 17 horas 17 Vai Será que eu vou plantar 100 17 17 por 8 Soja Jovem Sabe quantas horas? De filmar 12 a pouquinho Hã? 12 a pouquinho Não 117 Dividido por 8 Mais ou menos 7,5 117 por 8 Sobra 3 47 4 14 horas 14 horas 14 horas 14 horas Sobra 5 15 14 15 16 17 17 18 18 19 21 22 21 22 23 23 23 22 25 28 28 29 30 30 29 30 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.